Frango, bacon e cebola na Air Praia, ó. Ok, nesse caso nós vamos precisar então da cebola, bacon, frango previamente temperado. Nesse caso aqui eu usei, você pode fazer o tempero do seu gosto, mas eu usei pimenta do reino, páprica picante, sal, mostarda, vinagre, cebola e alho. Nós vamos cortar umas fatias finas de bacon, vamos colocar na frigideira pra dar uma passadinha. Vou jogar a cebola aqui pra dar uma caramelizada. Claramente me faltou um pouco de habilidade na hora do fechamento, mas... Escuta esse gosto. Se inscreve, curta, compartilha.